Fala galerinha, como prometido, estamos aqui de volta com Dragon Age para o nosso segundo episódio, vamos conversar com a Iona aqui, porque é uma elfa bem bonitinha. Não conheci muitas anjas de companhia, é como você conhece a senhora Yandra, você é muito bonita, você pode me dizer. Ela é muito bonita, obrigada. Minha família tem sido em serviço a ela há muitos anos, a Lady Landra elevou meu lugar como recompensa para nossa lojalidade, espero que essa posição possa passar para minha filha. Me desculpe, eu não deveria ter mencionado ela. Só as cantadinhas de leve. Só as cantadinhas de leve. Me desculpe. Me desculpe. Se eu puder, a sua mãe não tem as senhoras-in-waitas-in-waitas. Isso é usual para uma senhora do seu rank? Você é muito bonita, meu senhor. Eu não sou ninguém especial. Você me faz brilhar. Eu sou um livro aberto, meu senhor. O que você gostaria de saber? Eu não sou? Por que você gostaria de saber? O que você gostaria de saber? O que você gostaria de saber? Me desculpe, pois você tem como uma criança. Como qualquer coisa é ser um livro no meu espírito? Você acha que não estáima? Eu gostaria de saber. Você está falando sobre isso? Eu tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para essas coisas. Você me aflita, meu senhor. Eu não sou tão bonita que os suitoris estão se ligando, se isso é o que você quer dizer. Claro. 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 O que você tem em mente? O que eu tenho em mente? Eu... eu vejo. Eu acho que eu iria gostar disso. Se eu venha à sua porta, uma vez que todos estão dormindo, seria concreta, meu senhor? Até amanhã, então. Depois de algum flerte é criada Iona da senhora Landra... Não acho que é Landra mesmo. Concordou se juntaram você nos seus aposentos mais tarde, pelo resto da tarde. Mas no caso é à noite, né? Falou depois que todo mundo estiver dormindo. Então beleza, eu acho que já dá para ir lá no cachorro, né? É, aqui eu acho que não tem nada para fazer. Sempre com o tab ativado, viu, guys? Para ver se tem alguma interação. No momento não. É, aqui embaixo sairia no salão principal. Eu acho que aquela porta ali... Não, dá sim, dá para a gente ir sim. Eu ia falar que não dava para a gente ir. Mas só tem os dois empregados. Mas é verdade sim, querida. 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 O Terran e a Arla devem sair antes da noite. Vai ser uma longa noite. Vai ser uma longa noite. Vai ser uma longa noite. Vamos começar. Aqui tem um baú que, se eu não me engano, só quem é... Isso. Só quem conhece como Ladino... Consegue abrir. Eu acho que mais tarde deve ter alguma coisa aqui. Eu não lembro ao certo. Boa noite, meu senhor. Boa noite, meu senhor. Boa noite, meu senhor. Ah, mais ou menos. Boa noite, meu senhor. Vamos lá no cachorro então. Boa noite. Eu acho que faço este jovem. Do lado Siema aqui um lelantezen. Para aquele aboço aqui. Mas eu não posso entrar na lelantezen. Eu não vou deixar efeis o que eu posso entrar kapła a feira a outra criação. Eu notices eu escuto. Vamos ser educadinho com a vó, né? I'll serve you well while the Terran is gone. We will serve you while the Terran is away. Why are you talking to me, young man? That wretched creature is likely eating my beautiful roast as we speak. How in the blazes am I supposed to know? He up and walked through the wall, I expect. That hound isn't natural. I see it in his eyes. He does this on purpose, just to torment me. Why are you talking to me, young man? That wretched creature is likely eating my beautiful roast as we speak. I'll calm down once that beast is out of my larder. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Here's a little battle, guys. It's a first time, right? It's like a battle, too, when you play it for the first time. It's very simple. There's no error. Look at that mess. How did he even get him here? He's supposed to lose that fight. He looks like he was trying to tell you something. Wait. Did you hear that? Registro o nome para o cão. Vou colocar o nome do que está na minha Steam. Cães e Ferelden. Aí, já começam os ratos. Vamos cada um atacar um? Já vai dando uma boa experiência. Seu Girmon não ganha experiência porque a gente não vai ficar com ele muito tempo. Cães e Ferelden. Aqui. Ela está tão friaçada como é. Mas, vendo como você tem o seu Mabari bem na mão, eu vou estar no meu caminho. Eu estou para preparar para a chegada de mais dos homens dos Arles. Arquiz. O Melo das Profundezas. Raiz do Elfo. Porrada de rato, galera. Aqui ele está, tão friaçado que você puder. Licar seus cortes depois de ajudá-lo com o rosto, sem dúvida. Eu vou acelerar. Deve ter feito uma coisa com o cachorro lá dentro. Vou ver se dá para voltar. Veja ele agora. Ficou em meu larder uma vez e fazia como um frio livre. Oh, mistress. Há ratos no larder. Um grande. Ah, parece que o anjo matou eles. Eu acho que o anjo levou aqueles ratos lá para começar. Oh, não comece mesmo com os olhos friosos. Eu estou imune de suas chamadas chamadas. Será? Aqui, então. Pegue esses cortes e não diga que Nan nunca te dá nada. O anjo matou. Obrigado, meu larder. Agora podemos ir para o trabalho. É isso aí, vocês dois. Deixem de estar. Vem cá, Arquiz. Se você pede ele para encontrar algo aqui, eu acho que ele encontra um bolo. Eu não sei se toda a gameplay é as mesmas coisas. Não. Acho que já passou. Acho que antes de você ir, é porque talvez seja a gameplay. Talvez uma vez encontro, talvez outra não. É. Teve uma vez que eu pedi. Ele encontrou um bolo aqui, mas aqueles bolos de presente mesmo. Então não faz tanta diferença. Obrigado de novo por sua ajuda. Agora, se você puder só um minuto... Sim? Adni, se movendo com esses cortes. E Cath, você acha que você pode... Miserável. Oh, eu sou. Temos que trabalhar em duas vezes no suporte. Colocar os cortes e não se desculpa. Você não esquece de ter um bom café? Estou sem ordem. É por isso que seu pai me está mantendo em manos. A bom deserto me erra não papel. A boa fato sabe que você não me toura mais. Obrigado por virar sua rememberada no souvenir. E esse paciente hunto é mais cedo que ele tem. Ele é. Não comece com você. Você tem o que você... mas o que você conhece, meu senhor? E você sabe? Então você está bem preparado. Como você está bem 시청ado? Estou bem gostado. Eu não sou tão privado para o seu caminho agora que você está crescendo. Só uma velha nana, nunca convidada para o seu pai de fãs de reuniões. Lembra aquele contato de cama que eu falava? O chão que bit? Boa, então você pode começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL If the humblest of his people would not trust Hohaku, how could he? I'd like to know more about Hohaku. I'd like to know more about Hohaku, how could he do it? I'd like to know more about Hohaku, how could he do it? I'd like to know more about Hohaku, how could he do it? I'd like to know more about Hohaku, how could he do it? It's a story worth repeating, that's all. Be off with you then. Tell your brother farewell before he rides off to war. I can't... I heard that, I'd beat you... I can't chat anymore, I have a whole army to feed and then some. And don't think you two will... I heard that, I'd beat you black and blue if I didn't need you. So, you managed to solve the problem of Nann's dog? I'll take that as a yes. Good work, darling. Now you should say goodbye to Fergus before he leaves, don't you think? Yes, your father mentioned that. You haven't got it into your head that you want to be recruited. There's enough here at the castle to occupy you. I don't need you off chasing danger like your brother. If he's not out with his men, probably upstairs with Orianna. I know it's difficult to stay in the castle and watch others ride off. But we must see to our duties first. You understand that, don't you? You are here. Trust me, you'll get your chance for excitement soon enough. As do I. Your father and brother are marching off to fight maker knows what. All the assurances in the world don't comfort me. But it wouldn't help for us to take up arms and follow. Fergus and your father have their duty and we have ours. For a few days. Then I'll travel with Lady Landra to her estate and keep her company for a time. Your father thinks my presence here might undermine your authority. I'm sorry. I'm sorry. It won't be long. I love you, my darling boy. You know that, don't you? Go do what you must then. I will see you soon. Thank you, my lord. Thank you, my lord. As you wait. Good evening, my lord. Good evening, my lord. Eu acho que só dá pra ir no... É, no da missão aqui. Inclusive é ali onde o Fergus tá. Certo. Aqui é o nosso quarto. Isso. Acho que aqui não dá pra ir por enquanto. É. Certo. Eu vou voltar antes que você conheci o quê. Eu esperava que o Zigarro tenha sido tão certo. Meu coraçãoizado é tão quieto. Não te preocupes do diabo, amor. Eu speak o verdadeiro. E aqui é meu irmão, meu irmão. Agora aqui é o meu irmão, meu irmão. Meu irmão, que me amabal, e me sou bem. Você vai as engrim. Ele é está morto como ninguém. Neste meu irmão, não importe a confuser. Agora, amor. Não precisa ser ser grim. É só que ela não for dúvida. O que é isso? Ele está gravando a griffin? Tch, Oren. A griffin existe apenas em histórias agora. Eu ouviu isso. Ele disse por que ele veio? É bom para ele. Espero que ele faça isso. Se eu fosse um guarda branco, eu teria o meu olho em você. Não é que o pai não pudesse. A palavra do Sul é que as batalhas foram bem. Não há evidência que isso é uma verdadeira brilhada, só uma grande brilhada. Isso é verdade? Eu vou ver para mim logo. Próximo para mim, amor, e eu vou voltar em um mês ou dois. Eu vou voltar em um mês ou dois. Se é uma consolação, eu tenho certeza que eu vou descer em um deserto e ficar completamente orgulhoso de você aqui, warm e seguro. Eu estou orgulhoso que você será tão miserável, irmão. Eu gostaria que você pudesse vir. Ai indo também. Eu acho que você está indo de novo. Não naше vai estar perto do Sul, seu diálogo. É um pedo que você pula agora. Então lá para exemplo lê para ela e. Eu acalお願いします. Quero os ballots. Com um, cará legal de eles. Você plan to wait for us before taking your leave? Be well, meu filho. I will pray for your safety every day you are gone. I keep telling you, no Darkspawn will ever best me. The Maker sustains and preserves us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale on wenches while you're at it. Uh, for the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Price, Maker's Breath. I swear, it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, Mother dear. You'll take care of her brother, won't you? Oh, good. How thrilling to know I'm so well taken care of. Enough. Enough. Pup, you want to get an early night. You've got much to do tomorrow. You should be on your way, Pup. Long day ahead. Ah, I was wondering how long this would take. Has he asked to recruit you? If a blight is truly upon us in the south, then Grey Wardens will be needed. There is no higher calling. If it comes to that, we can talk about it when I get back. Until then, just show him every courtesy. Duncan is a fine man. And a hero. I know that you'll do me proud. You've grown into a fine lad. That much is clear. Best do as your father says, darling. I will see you in the morning, bright and early. If you should need any assistance in the coming days, I would be glad to offer it. You're balls, you're balls, then. Maybe next time. At any rate, I'll miss you. Take care of everyone and be here when I get back. Now I wish I was staying. It's damn cold in the south this time of year. Mama says you're going to be watching over us while Papa is gone. Is that true, uncle? What if the castle is attacked? Will there be dragons? Dragons are terrible creatures, Oren. They eat people. Yeah, I want to see one. This is your influence, Fergus. What? I didn't say anything. Are you going to teach me to use a sword, uncle? Then I can fight evil, too. Take that, dire bunny. All darkspawn. Fear my sword of truthiness. We're teaching him about honesty. We're teaching him about honesty. Don't worry, son. You'll get to see a sword up close real soon. I promise. This is going to be boring. I don't want to stay in the castle all the time. Fine. This is going to be boring. I don't want to stay in the castle all the time. You should be on your way, Papa. Long day. You should be on your way, Papa. I know that you'll make me proud. You've grown into a fine lad. That much is clear. That much is clear. So, let's go. Here's the diary. Now it's a dossier, I don't have to go to the room. Let's just evolve, then. I started investing in strength. Let's go. Let's go. Let's go. Eu tô usando essas habilidades ali, mas eu não tenho... Espada de duas mãos ainda. Agora começa a ação aqui no castelo, vocês vão ver porquê. Chegou a noite, todo mundo dormindo. A gente com o nosso encontrinho ali. A Elfa? A Elfa? O seu hão está fazendo tanto sucesso. Ele parece tão frio. Eu pensei que eu ouvi o cão quando eu me acordava, mas agora eu não ouço nada. O que será? Eu vou ver se alguém está na sala. O cara dá um chute e o outro já acerta a flechada. Eu vou ver se alguém está no arredo, o outro já acerta a flechada! E aí, o outro já acerta a flechada! O outro já acerta a flechada. E aí, eu vou ver se nós atrasar. E eu acho que era esse que eu estava usando. Faltou um escudo. Você pode dar a investida. Não, ele rosna. Então vamos lá. Agora ataca ele aqui. Sempre clicando tab. Pobre Iona, né velho. Eu dormi com a gente e morreu. No começo é bem tranquilo. Eu estou com você. Eu vou te dar um o que você está com a gente. Eu não estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Os homens foram deslizados. Por um objetivo? Que diabo! Eu cortarei o rosto mesmo! Você viu o seu pai? Ele nunca veio para a cama. Nós temos que encontrar ele! Eu não sou de Orlesiana. Dê-me uma pedra e vou usar. Agora vamos! Nós temos que ir atrás e descobrir o que aconteceu... Link... Talvez nós possamos salvagir algumas coisas aqui, caralho. Algumas de seus homens estão naquele tronco. Como quiser. Aqui agora eu já tenho um espato de duas mãos. Isso! Eu já posso usar minhas habilidades. Eu vou equipar minha mãe. Cadê o escudo? Vou dar um longo aqui para ela. Não compensa colocar a muleta e essas coisas nela, velho. Porque... Depois é até bom, antes de acabar, pegar. Para você ficar de volta. Pegar esse aqui também. Tudo. Porque aí você vende lá na frente, velho. Estou sem o cinto, inclusive. Eu achei que já foi tudo. Vamos aqui, que aqui é o quarto do... Como é que ele não está levando os homens? Ele quer matar todos nós. Oh, maluco. Vamos lá, eu não quero ver isso. Eu vou matar a criança. Essa sacanagem. Você já chega assim? Vai lá cachorro! O que foi tranquilo também. Quem perdeu muita vida foi a nossa mãe. Aqui tem outro baú que acho que é a Sourouk também. Aqui vai ter a Sra. Landra, se não me engano. Querida Lannke. Estou muito desculpa. Se ela não vinha para mim. Se ela não vinha aqui. Se ela não vinha aqui. Você pode ouvir a luta? Não vai se desculpa. Você deve morrer aqui. Meu filho é um morto. O que eu não me engano? O que eu não me engano? O que é que você deve ir? Você deve morrer aqui? Sem você e Fergus, toda a linha Kustin morre aqui. Se os homens estão dentro, eles já devem controlar o castelo. Nós devemos usar o servidor que entra no lardo para escapar. Você me ouve? Então sobrevive e visite a vingança sobre ele. Aqui tem um cavaleiro que nos deu uma luva de couro. O castelo caiu! Eu vou sair daqui! Sim, meu lord! Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Só na cabeça! Jovem! Jovem! E aí! Jovem! 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 Beleza! Quando o golpe pega é muito bom, velho! Show me o que você tem! E aqui é só lá dentro também... E aí? 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 Aqui, caralho, pegue minha chave. Essa blada não pode cair em mãos de Hau. Ela deveria cair na cabeça de sua cabeça. As you wish. On it. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu usar aqui. Aqui não dá. A armadura não dá. Então, buera, buera. Esses cara aparecem do nada. As you wish. Ah! 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 Uh! Ah! Ah! I'm in a massa. Mas não podemos perder mais tempo! Agora se eu não me engano aqui vai ter uma grande luta, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no final. Vamos começar! Os inimigos aparecem! A luta do outro! A luta do outro! A luta do outro! Achei ruim a gente não ter salvado o empregado lá. Nós conseguimos salvar dois guardas aqui. Nossa, quando acerta assim é muito bom. Desmobilizei ele, ó. Tá bom que o guarda veio com a gente. Bora. Um negócio aqui. É ir na bruxa, velho. É um bagulho. E olha o que ela faz. É um bagulho. 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 Não é um bagulho. É um bagulho. O que aconteceu foi tudo que eu consegui fazer para abrir a porta. Mas eles não deixam de ficar longe. Se você tiver outro caminho para o castelo, usá-lo rapidamente. Se eu fizer isso, você não fará-lo antes da porta. Por favor, vá enquanto você tem a chance. Quando eu last saw o turno, ele foi morto. Eu pedi ele não para ir, mas ele foi determinado para encontrar você. Ele foi para a casa. Eu acho que ele pensou encontrar você na entrada da Lada. Pô, coitado, ele vai morrer, velho. Ele assombrou. Ah, então guarda com a gente. Entende? Give the turn time to escape. Where is the turret? Does he live? Where is the turret? Does he live? We must go while we can. As you wish. VAMF. 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 VAMF... VAMF. VAMF. Que tal vez. VAMF! VAM. VAMF! VAMF! Eu dreamed que 2011 não tinha fans. Não, 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 não! Mais uma cabecinha de decapitada. E eu, obviamente, ganhei mais um nível. No começo é sempre bom investir em força. Eu não vi essa galerinha fugiu, os Elfos. Não tem nada para mim aqui. Se você vir com aquele empregado que eu deixei morrer, você fica com 5 pessoas aqui. Porque virando aqui vai ter um cavaleiro. Se eu não me engano ele é um pouquinho mais difícil de matar. Tanto que ele é amarelo. Essas cores mudam bastante. E elas mostram uma dificuldade. Tá direita. Processos! Você nunca perdeu Ah, eu me esqueça! Sim, é um seco jovem! Se o chão passamos, ele é o mais vivo! Matou ele, é GG. Eu não vou entrar aqui não porque aqui já começa a próxima missão, vou desativar aqui, não vai precisar, e prestem bastante atenção que tem muita habilidade passiva viu, que te dá alguns aumentos de atributos, essas coisas. Mas é isso aí, deixa eu salvar aqui pra gente continuar no próximo episódio, fiquem com Deus e até a próxima, tô gostando bastante, agora a gente já finaliza a parte do castelo e a gente já começa definitivamente a nossa aventura. É isso aí, grande abraço, até mais, até o próximo episódio.